Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. Hoje nós estamos a bordo de um furgão Fiat Ducato, nova geração, ano 2023, um veículo que a Fiat está trazendo para o Brasil, é fabricado na Itália e está chegando às 240 concessionárias da rede agora em abril. Esse furgão Ducato aqui tem motor turbodiesel de 2.2 litros, de 140 cavalos de potência, transmissão manual com a alavanca de câmbio acoplada aqui ao painel de seis marchas, sendo que a última marcha é o overdrive e também vamos lembrar que a terceira e a quarta marcha são bem dimensionadas para você no dia a dia, andando, fazendo as suas entregas pela cidade, não ter que ficar fazendo muitas trocas de marcha. É um veículo que atende a legislação Euro 6, L7, Proconv L7, utiliza o Arla 32 e tem um tanque de diesel. A nova geração do Fiat Ducato chega ao Brasil para celebrar os 25 anos do modelo em nosso mercado. As versões de carga, batizadas de cargo e maxicargo, com diferenças no entre-eixos e na altura, tem peso bruto total de 3,5 toneladas, o que faz com que possam ser dirigidas por motoristas com CMH categoria B. O motor, como eu disse no começo, é um Fiat turbodiesel de 4 cilindros e 2,2 litros, que desenvolve 140 cv de potência e um torque de até 340 Nm. A transmissão manual de seis marchas é bem encaixada, com uma embreagem que surpreende pela maciez e pela precisão nas trocas. A nova geração do Fiat Ducato chega com cinco versões. As já citadas versões de carga, que são os furgões cargo com 11,3 m³ de capacidade volumétrica e cargo maxi com 13 m³, com capacidade de carga de 1.308 kg. Para passageiros, existem a versão multi, que é o salão vidrado para modificações e transformações, e os minibus executivo com 17 lugares e comfort com 19 lugares. No visual, o Ducato ganhou uma grande reformulação, com nova frente, novo conjunto óptico e faróis mais bonitos, que ainda ficam fora da região de colisão para facilitar a manutenção. As portas traseiras de acesso ao baú têm abertura de 270 graus e existe uma porta deslizante para acesso fácil e até a colocação de um pallet. Em relação ao consumo, a Fiat promete uma média de 10 km por litro de diesel na cidade, o que dá ao Ducato uma autonomia de até 900 km, graças ao seu tanque de 90 litros. Por dentro, o Ducato traz novo acabamento, com design diferenciado, que nos faz sentir aquela sensação de estar a bordo de um carro de passeio. Os bancos também são novos e acomodam mais dois passageiros na frente, além do motorista. Segundo a Fiat, os novos Ducato, que são fabricados na Itália, já estão desembarcando no Brasil e estão disponíveis em abril nas mais de 240 concessionárias da rede. Os preços públicos divulgados são de R$ 245.990,00 para a versão Furgão Cargo, R$ 249.990,00 para a versão Furgão Maxi, R$ 261.490,00 para a versão Multi, R$ 309.990,00 para a versão Minibus Comfort e R$ 319.990,00 para a versão Minibus Executiva. Para saber mais detalhes sobre esse lançamento, acesse o nosso site e leia a matéria completa. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, espero que você tenha curtido. Se curtiu, larga aquele joinha que ajuda bastante o nosso trabalho. E, ó, não se esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais, aqui, ó, no arroba transportabrasil e de nos ler todos os dias no nosso noticiário, aqui, ó, no transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!